Qual o trabalho mais difícil? Isso, qual foi o mais difícil? Das lives. Cara, não sei se teve o mais difícil em si. Teve alguns mais legais. Nós fizemos muitos cantores no ano passado. Teve um que foi puxado em carga. Foi uma live, deve ter durado umas 12 horas. Ela começou de manhã, início da... 12 horas de live? Meio dia, pelo menos. Era muito artista. E eram três cenários. Era um sítio, três cenários. Você começava com o cantor de um lado, jogava para o outro, virava todo mundo para o outro lado e ficava rolando. Não, tudo bem. Se estiver pagando, beleza. Mas, nossa, não é um pouco sem noção de mais? Live, live. É live. Infelizmente, tem o cara que faz sábado, o cara acende a churrasqueira a meio-dia, o cara acaba de beber meia-noite, ele está ouvindo a música. Está nem aí. Entendeu?